Vou falar do Código Florestal, o que você está achando do Código? Eu vou falar do que você está achando, porque para mim ainda não está pronto esse Código, ainda falta muito. Falta muito, mas infelizmente ele vai ser aprovado no Congresso Nacional. Eu estou falando isso também com o dono do coração. Por que razão? Porque o setor de agronegócio convenceu os deputados. E mais uma coisa, eles estão aliados também com as grandes empresas produtoras de insumos agrícolas, que falam tanto em sustentabilidade, falam tanto em defender o planeta, mas não fazem isso. Isso, produzem agrotóxico, a nossa comida está cheia de veneno e por aí afora. Então eu acho que o poder econômico é tão grande, dos fazendeiros de um lado, das multinacionais de um outro, que infelizmente o Código vai ser aprovado contra a natureza e contra os interesses da sociedade brasileira. Uma vez aprovado, né, Hereto, não dá para voltar atrás, porque até a gente conseguir novamente abrir essa discussão... Vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Eu não sei o que você acha, mas para mim uma das piores coisas do Código é saber que muita gente que já fez, já prejudicou demais, vai ser iniciada, vai ficar numa boa, não vai responder em nada. Mas isso mostra também aquele espírito de impunidade do nosso país. Se o cara matou e não foi preso, por que eu não posso derrubar a mata? Por que eu vou preso? Aquele ali afanou, não sei das quantas, e está passeando em Miami... É, é isso aí. Por que eu só porque matei os bichinhos, matei meia dúzia de onça, eu vou ter que ser punido? Entendeu? Então isso se enquadra naquela geleia geral, que é uma coisa dolorosa para nós todos que somos brasileiros, da impunidade. Que é a impunidade, exatamente. E são pessoas que muitas vezes são os políticos do local, né, a pessoa que tem a empresa... Ou elege político. Exatamente, exatamente. E entra também naquela questão que você falou do supermercado, de escolher o produto, não compra. Aquele imóvel que você viu lindo de madeira, não compra. É que você está ajudando essa gente aí, né? Exatamente, sem dúvida. Agora, Heróto, você também faz parte de uma ONG muito bacana. Eu queria que você contasse para o pessoal como age essa ONG, como é que você entrou para a ONG também. Então, como eu estou nessa região há muito tempo, tinha lá uma sociedade que a gente transformou... Era uma sociedade Amigos de Itaiá Superba. Ela virou sociedade ambiental Amigos de Itaiá Superba. Tinha uma área lá que pertencia à Sabesp, cheia de casas, cheia de oficinas e tal, e a Sabesp ia vender. Aí eu soube e fui lá na Sabesp e disse, olha, vocês não querem fazer uma parceria? A gente queria colocar uma ONG aí dentro. E a Sabesp, que é uma empresa também ligada ao meio ambiente, ela falou, tudo bem. E nós começamos então a usar. Nós estamos nessa área há 12 anos. Então, nós temos creche, balé, biblioteca comunitária, karatê, taekwondo, ginástica, temos capoeira, mais de 100. Nós temos quase 500 jovens e crianças nessa área, que é uma área muito grande, que nós chamamos de centro de sustentabilidade. Aliás, o nome é esse. Vamos conhecer na reportagem? Vamos lá. O Heródoto estava lá, recebeu a gente. Você vai conhecer, a gente vai comentar depois. Vamos ver. Logo que chegamos a Taia Superba, Heródoto Barbeiro já estava esperando por nossa equipe. Está aqui, não é o jornalista, aqui é o ativista, é o militante de ONG. E o tempo livre você passa nessa comunidade, implantando aí um conceito de comunidade aqui, ajudando essas pessoas, Heródoto. Exatamente. Na verdade, eu sou apenas uma parte do que acontece aqui. Isso aqui só é possível, porque nós temos um grupo de pessoas, de moradores aqui, que são as pessoas que levam esse projeto. Então, eu divido uma parte do meu tempo de semana na reserva ambiental, na reserva marraiana, que é uma pequena reserva ambiental. E nessa área toda aqui, que é a sociedade ambiental, amigos, Itaia Superba. Eu até queria aproveitar e te apresentar toda a nossa setoria. Aqui é o time. Esse time todo, está certo? O Joel cuida do escoteiro por mais um grupo. Prazer. O Zé Ferro é o vice-presidente, a Arianna é a nossa secretária executiva, o Aparecido é o nosso presidente e a Cris é a nossa diretora. Aparecido, como que funciona aqui? O Zé Ferro era o balaúster, ele que vinha na presidência desde 67 aqui com a ONG. Aí nós, sitiantes, resolvemos ajudá-lo nesse empreendimento. Tanto é que ele sempre continua com a gente e nós estamos sempre juntos. Então, houve essa união de esforços do pessoal, os sitiantes, que vinham de São Paulo aqui pro seu lazer, pra se divertir, e com o pessoal daqui, que o Zé Ferro é nativo. Ele nasceu aqui em Itaia Superba, mora aqui em Itaia Superba. Então, esta união é que nós conseguimos fazer hoje com que a SAD seja mais ou menos isso que vocês estão vendo, entendeu? Essa participação dela ligada à comunidade, ligada ao povo aqui, tirando as crianças das ruas, trazendo aqui pra dentro umas atividades esportivas. Aqui funciona também uma creche, nós temos o taekwondo, o karatê, capoeira, balé, enfim. Nós temos uma série de atividades aqui justamente pra envolvimento dessa comunidade. E também, a coisa muito importante aqui que nós temos, que é a preservação ambiental. Que é justamente aqui onde nasce a água, capital maior que nós temos aqui. Então, isso que é a SAD, a Sociedade Ambiental Amigos de Itaia Superba. Todos apresentados, lá fomos nós conhecer um pouquinho da Sociedade Ambiental Itaia Superba, que ocupa uma antiga área da Sabesp. É aqui que um verdadeiro projeto de comunidade ganha vida, transformando as antigas dependências em áreas comuns, para os cerca de 7 mil moradores do distrito. A casa que um dia abrigou trabalhadores, hoje se transformou em biblioteca. E conta com diversos títulos, recebendo crianças, jovens e adultos, com o objetivo de despertar o gosto pela leitura. Aqui é a biblioteca? A biblioteca. É onde nós temos o pegue-leve, né? Que é o pessoal leva. E esse aqui também faz parte do pegue-leve. Além do preço ser bem, bem acreditável, né? Mas se a pessoa precisar, leva também. E aqui na frente nós já temos a parte que é, que se empresta o livro, que é o pessoal vem aqui pra ler, né? E a maioria é tudo doação? A maioria é tudo doação. Muita gente circula? Crianças, adultos? Crianças, adultos. E quanto tempo já na comunidade da biblioteca? Desde 21 de outubro de 2006. São muitas conquistas deste grupo que resolveu sair do lugar comum e arregaçar as mangas. Bem, essa é a nossa creche, né? Onde temos criança de seis meses até cinco anos, né? E hoje estamos com 60 crianças. E essa área total aqui tem quantos mil metros? Tem 22 mil e poucos metros. É uma creche comunitária? É uma creche comunitária. E os professores, os educadores? Tudo pela associação. Associação que banca? Não, na verdade a gente recebe uma subvenção da prefeitura. Certo. Mas os funcionários são tudo registrado pela ONG. Agora, aqui é a creche. Logo do lado ali? Os escoteiros. Poderíamos conhecer eles um pouquinho também. Vamos lá falar com eles então. Fábio, aqui também envolvido na comunidade, dentro desse espaço, associação, todos juntos aqui. Quantas crianças? Hoje, hoje nós estamos em torno de 30 crianças. Qual que é a importância para você desse trabalho? Da ONG, do trabalho de todos os voluntários, Heródoto, aqui, né? Nós estamos numa área afastada da comarca. Então, nós estamos a 30 quilômetros distante do centro de Mogi das Cruzes, né? Se a gente não tiver nada para estar oferecendo para essa molecada aqui hoje, eles teriam que estar se deslocando 30 quilômetros para estar participando de alguma coisa, algum evento esportivo, ou mesmo aqui, né? Algum movimento escoteiro, que seria o nosso caso, o nosso projeto. Então, eu acho que é importante, é de suma importância. Essa criançada, se não tiver isso aqui, tem a ociosidade. E aqui elas têm alternativas, o que elas fazem tanto? É todo envolvido no movimento escoteiro. Então, eles aprendem práticas escoteiras. É aqui que a criança vai aprender a ter liderança. É aqui que a criança vai aprender a trabalhar em equipe. É aqui que a criança vai aprender a superar os seus medos, acampando, desmembrando no mato. É aqui que a criança vai aprender a ter respeito pela natureza. A criança, com práticas pequenas aqui, carrega isso para o futuro, né? Até a missão está sendo cumprida. Exatamente, porque um camarada com 60 anos de idade, brilha os olhos falando do seu tempo de escoteiro, é o que a gente deseja dessa molecada. Várias vitórias já foram alcançadas, e outras estão em andamento. O salão que passa por reforma com a ajuda da comunidade, vai permitir que muitas outras atividades sejam desenvolvidas. Aqui é um ambiente que a gente está vendo que está em reforma, acelerada. Eu mando todas as oficinas, né? Isso é um geral. E para conseguir o dinheiro? Aí a gente conta com os amigos. Aí a gente tem que pedir, tem que... É uma coisa eterna mesmo, porque não se consegue assim. É um pouquinho de cada um? Um pouquinho de cada um, na somatória é dada. Voltamos para a estrada, e desta vez em direção ao sítio de Dez Alqueires, que Heródoto mantém há 38 anos dentro da reserva. E lá estava ele, em seu verdadeiro retiro. Bom, Heródoto nos recebeu na propriedade dele aqui. Na verdade, mais do que uma propriedade, né Heródoto? Uma reserva que você mantém e faz questão de preservar essa reserva. Exatamente. Toda essa área que você viu aqui é uma reserva ambiental tombada. Então, o que isso quer dizer? O tombamento é perpétuo. Se eu quiser vender essa reserva, eu vendo. Quem quiser comprar, não pode nunca mais tirar a mata que está aí. Os meus filhos não vão poder mexer. Então, isso é uma atitude minha e da minha mulher, obviamente, né? Então, a gente devolver um pouco daquilo que a gente recebeu. Então, é preservar. E essa mata que você está vendo aqui, olha, dá uma olhada no tamanho da mata. Essa mata tem 38 anos que ela está intocável. Ninguém nem entra aí. Nem entra aí. Tem até uma trilhazinha para passear aí dentro. Mas eu digo, não tira um galhinho daí. Aqui não mata nem um bicho, nem cobra, nem bicho nenhum. Não mata nada aqui. Falar em cobra, tem uma história curiosa aqui, né? Até tem um símbolo aqui na propriedade. Logo na entrada, o que aconteceu com essa cobra? Essa cobra é uma cobra coral. Um belo dia, nós estamos lá na minha casa. E minha mulher entra com a vassourinha e a pazinha. E falou para mim assim, eu falei, o que você está fazendo? Tem uma coral ali, eu vou levar ela para o mato. Pegou, pôs a coral na pazinha e levou ela ali no mato. Falei, pô, está em extinção a cobra, vamos colocar a coral como símbolo da reserva. Ela chama Reserva Marraiana e tem como símbolo a cobra coral. E a cobra ficou para a história? Ficou porque é uma cobra mansa. Você vai dizer, se ela picar a pessoa é perigoso, lógico, porque ela é muito tóxica. Mas é uma cobra mansa, é uma cobra que não ataca. É uma cobra mais mansa do que as jararacas todas que tem aqui. E as pessoas matam. Agora é interessante, Heródoto, porque você, na verdade, está na contramão de um processo. Porque as pessoas, na verdade, elas brigam, quem tem propriedade rural, para fazer a exclusão de área de tombamento. Então a pessoa, na verdade, ela quer ter o mínimo possível de área tombada para que possa desenvolver atividade agrícola, criação de animais, enfim. Você está num processo inverso. Você quer tombar a sua área para que você mesmo ou outras pessoas não possam mexer. Exatamente. Porque eu acho o seguinte, eu acho que, tanto tombado, você tem um refúgio para os animais, você tem um local de visitação. Quanta criança nunca viu, sei lá, um pé de palmito, por exemplo? Então eu acho que vai poder vir aqui. Isso aqui vai estar aberto para visitação. Não vou fazer parques, isso aqui, não vou fazer exploração econômica. Graças a Deus, não preciso. Mas eu digo, por gosto. Porque eu gosto da natureza, minha mulher gosta da natureza, e aí a gente resolveu tombar. Agora é interessante porque o Herói estava dizendo que alguns animais já estão retornando. Eu vi isso aqui, muito tucano, tenho visto jacu que eu não via, estou vendo jacutinga, estou vendo garças ali no lago, estou vendo, por exemplo, veados, vários a gente já viu. Um deles passou inclusive na porta da minha casa outro dia, inacreditável, que eu não via há muito tempo. Tem macacos que estão voltando, enfim, os animais estão voltando. Herói, a gente vai conhecer agora, tem uma questão do palmito aqui, que você também é um militante, a gente sabe dessa questão de como está sendo, da preservação. Da preservação, porque está me achando de extinção. Sim. Então vou fazer o seguinte, vou te mostrar um adulto e depois vou te mostrar os filhotes. Vamos lá? Vamos embora. Vamos embora. Herói, esse é o famoso palmito jussara. Exatamente, esse palmito jussara, aquele que muita gente come em churrascaria, ele está em extinção, está acabando. Porque se você corta para tirar o palmito, que é aquele pedaço verde ali em cima, ele morre. Esse aqui tem mais ou menos 38 anos, leva para ficar desse tamanho. Então essa planta está ameaçada de extinção, quando você pode comer pupunha, que também é palmito, e brota e você planta. Então nós estamos aqui fazendo um movimento aqui na região para desenvolver o plantio dessa jussara. E ainda que existe a questão da extração clandestina aqui na região. Se você der moleza, o cara vem aqui e te rouba, corta isso aí. Mas nós estamos explicando para as pessoas que é melhor, você ganha mais dinheiro mantendo ele de pé do que cortando. Porque ele dá caixa de semente. A semente dele é igual a do açaí. Então você vende a semente para fazer um açaí, que hoje o pessoal faz sorvete, faz um monte de coisa, batidas com ela. Preserva a planta. Preserva a planta e ganha dinheiro. É isso que nós estamos ensinando aqui. É um consumo sustentável. Sustentável. Depois eu vou te mostrar ali o filhote. Vamos vê-lo. Esse aqui é um filhote do palmito. É, esse aqui é o filhote do palmito, o filhote de jussara. Esse aqui deve ter mais ou menos uns três anos, se tem ideia. Três anos desse tamanho aqui. Por isso é que ele leva tanto tempo. E essas naças, essas não foram plantadas? Não foram plantadas, porque palmito não planta. Palmito você arremessa. Então quando ele cai lá das árvores, ele dá muita muda. Todos os detalhes que preservam o meio ambiente aqui recebem a tensão redobrada. A roda de água evita o uso de energia elétrica. Mais uma maneira ecológica. Exatamente. Aquela caixa lá recebe água da mina, vem por gravidade. E essa bomba d'água, virada por água, joga água até a minha casa. Então na minha casa também tem água que vem diretamente da mina. E nós não temos nem um custão de energia elétrica. Você não precisa daquela bomba comum que... Nada. Ela vai direto. Água pura de mina maravilhosa. Bom, e é no meio dessa reserva, no meio dessa floresta aqui que o Heródoto preserva, que a gente agradece. Eu que agradeço. Obrigado por ter me vindo. Você recebeu a nossa equipe aqui. Muito obrigado. Parabéns pela tua iniciativa. Eu que agradeço. Além do grande jornalista, um protetor ambiental, um militante na defesa da natureza. Cris, é com você. Que bacana o trabalho. Agora, dá trabalho também, né, Heródoto? Parece fácil ter uma ONG hoje no Brasil, mas a gente sabe que dá trabalho quem realmente é Sérgio, né? Sem dúvida. Agora, como você viu na reportagem, eu não sou o presidente da ONG, eu não sou o dono da ONG, eu sou o pidão da ONG. Adorei. Entendeu? O pidão é ótimo. Eu sou o cara que vai pedir, porque não é pra mim. Se fosse pra mim, eu não podia pedir. Como jornalista, isso me impede. Mas pra ONG eu vou pedir. E só recebo o não. Entendeu não? Vou lá lá na porta. Então você vê que tem um grupo de pessoas com a gente na reportagem. Qual que é o tamanho lá da área? Olha, aquela área lá, pra você ter uma ideia, é quase do tamanho todo desse quarteirão da Record. Nossa! É muito grande. É muito grande. É muito grande. E a comunidade já percebeu a importância da ONG? Hoje a comunidade frequenta muito a ONG, pra você ter uma ideia, nós temos 60 crianças na creche e temos outros tantos no escoteiro. E tem um grupo de escoteiros lá. Nossa! E agora nós estamos desenvolvendo um trabalho que é chamado de As Quatro Estações. São quatro gincanas ao longo do ano. E esse trabalho, inclusive, eu apresentei na reunião da ONU sobre aquela discussão da felicidade interna bruta que eu tive recentemente, representando a Record Deus. Tá gostando do papo, né? Eu também tô adorando. A gente vai pra um rápido intervalo e volta já com a Heródoto. E aí